Você acha que dar curso de automaquiagem faz perder clientes? Isso, gente, é uma insegurança de todo mundo que pensa em dar curso. A gente acha que ensinando o que a gente faz, a gente vai perder cliente. A resposta é não. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas de volta ao meu canal e bem-vindas de volta a mais um vídeo do nosso quadro Alina Responde, que é esse momento aqui que eu mapeio, que eu reúno todas as dúvidas que vocês me mandam aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais para a gente abrir aqui essa discussão, esse diálogo sobre várias coisas da carreira, né? E esse vídeo de hoje está muito legal porque são dúvidas de uma coisa que eu ainda não conversei com vocês aqui, tá? Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu vou pedir para você que está chegando aqui agora no canal e ainda não é inscrita, se inscreve, clica aqui nesse botão aqui embaixo e ative o sininho para você ser avisada sempre que tiver conteúdo novo por aqui e já deixa o like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo que você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, tá bom? Então vamos lá. O assunto de hoje é sobre educação. Só para contextualizar você, eu sou especialista em mega ré há mais de 13 anos e sou educadora, né? Eu leciono, eu ministro cursos há mais de 5 anos. Então, olhando as dúvidas que vocês têm me mandado, e isso já tem tempo, tá, gente? Eu acabo recebendo isso várias vezes, só que eu nunca tinha recebido tantas dúvidas sobre isso, por isso que eu resolvi trazer aqui em vídeo. Eu percebi que tem muita gente da área que tem dúvida sobre isso, que tem vontade de dar curso, de escalar o seu negócio dando curso, ministrando cursos presenciais, enfim. E tem outras pessoas também de outras áreas da beleza que me acompanham pelo simples fato de gostar da minha didática, de gostar da forma como eu passo o conteúdo aqui e por me ver como referência nisso também. Então, nada mais justo do que fazer um vídeo para vocês que sonham em dar cursos, que têm interesse em escalar, em crescer o seu negócio através de cursos, mentorias, cursos presenciais, online, enfim. Eu mapeei aqui três perguntas muito legais para a gente começar a falar sobre isso e se por acaso você tiver alguma dúvida, tiver interesse em conversar sobre isso, deixa aqui nos comentários para mim ou nas minhas redes sociais que eu vou ficar muito feliz em responder as suas dúvidas em vídeo também, tá bom? Vamos lá então, para a primeira pergunta. Essa é muito legal, tá, gente? Muito importante. Ela diz assim, Alina, eu preciso desenvolver uma técnica própria para começar a dar curso na minha área, eu faço alongamento de unhas. Eu acho isso muito legal porque são pessoas que não são da minha área específica de atuação, né, que é o Mega Ré, mas são da área da beleza e eu fico muito feliz em poder ajudar vocês com isso também porque é uma coisa que as pessoas não costumam falar sobre isso, né? Ainda está muito por baixo do pano. Como o Mega Ré era antigamente, a gente chegou para popularizar esse conteúdo aqui e eu vou fazer isso com essa pauta também, com esse assunto também, porque é muito importante e eu vejo que tem muita gente entrando nessa área, né, nesse ramo de dar curso da forma errada. Então eu estou muito feliz em poder ajudar vocês com isso também, tá? Mas respondendo a sua pergunta, que é, Alina, eu preciso desenvolver uma técnica, né, para começar a dar curso? E a resposta é não. Você não precisa ter a sua técnica própria, porém, você precisa ser muito boa no que você faz para você poder começar a ajudar outras pessoas, a ensinar outras pessoas. Porque quais são os dois problemas enormes que eu vejo nessa área, né, nessa área de atuação, que são os cursos? Duas coisas. A primeira, a falta de capacitação da pessoa que quer dar curso, então a pessoa não sabe ensinar com maestria ou então não tem resultado e ela não está preocupada se o aluno está aprendendo ou não. Deixa eu conversar com vocês só rapidinho sobre isso, só para você entender qual é esse grande problema. Número 1. A pessoa aprende uma coisa, vou pegar como exemplo essa pergunta, tá? Aqui ela faz alongamento de unhas. Essa pessoa fez um curso de alongamento de unhas e no outro mês ela quer dar curso. Gente, isso não existe. Para você ser uma educadora, você primeiro tem que ser uma especialista. E uma especialista precisa de horas, muitas horas trabalhadas, muitos atendimentos. Ela precisa dominar o que ela faz para ela se propor a ensinar. E o que eu tenho visto por aí, não só na minha área, e na minha área tem muito, tá? Mas em toda a área da beleza é que são pessoas que aprendem uma coisa e mês que vem estão querendo ensinar só pelo dinheiro. Isso não existe, tá? Para você dar curso, você não precisa ter criado uma técnica como eu, eu criei uma, mas você não precisa ter criado uma técnica, mas você precisa ser muito boa. Você precisa ser uma referência no assunto para as pessoas confiarem em você, para você ensinar essas pessoas. Outra coisa que eu vejo muito, na minha área especificamente, tem demais pessoas que vão dar curso prometendo que, ah, você vai ficar rica trabalhando com o Mega Ré. Quando você vai ver a pessoa, essa pessoa nem tem resultado, mal tem cliente, como é que você vai ensinar uma pessoa a ter um resultado financeiro expressivo se você não tem esse resultado? Você não aprendeu nem para ter para você, quanto mais para os outros. Então, para você que está querendo dar curso agora, perceba se você está no momento certo. Se você já tem muitos anos, já tem muito tempo de atuação, se você já tem a sua forma de trabalhar, se você faz muito bem, se você já é uma referência no que você faz, está na hora de você pensar em dar curso sim. Perceba se as pessoas já olham você com essa finalidade, querendo aprender a forma que você faz, interessada na forma que você faz. Se você já está nesse patamar, está na hora de começar a escalar seu negócio com o curso sim. Se você não está nesse momento ainda, você coloca isso como meta, treina muito, cresce muito o seu trabalho, para daqui a pouco tempo, você começar a pensar em dar curso, não atropela as coisas não. Primeiro você vira uma referência no assunto e depois você pensa em dar cursos. E o segundo grande problema que eu vejo nessa nossa vida de educadora, de professora, é que as pessoas hoje, elas não estão preocupadas com o resultado da aluna. Elas só querem dar curso pelo dinheiro. E sim, quem dá cursos hoje, gente, tem um faturamento maior, porque é uma outra forma de faturamento, uma outra forma de ganho. Então você fatura com o seu procedimento, com o seu espaço, atendendo as suas clientes e lecionando, e ministrando cursos. Então você vai ter um resultado financeiro maior. Porém, o dinheiro não pode ser o motivador número um disso, não. Você tem que se encontrar primeiro na missão de querer ajudar outras pessoas, de querer entregar um resultado para outras pessoas, porque é assim que você vai crescer o seu nome nisso. Antes de você pensar no dinheiro, em querer ficar rica ministrando cursos, queira ajudar outras pessoas que um dia tiveram no mesmo ponto que você esteve lá atrás, para você ensinar essa pessoa a entrar na profissão, ensinar essa pessoa a fazer o que você faz, para essa pessoa ter o mesmo resultado que você tem, ou maior. Porque aí quando você se encontra na missão de transformar vidas, aí tenha certeza que o resultado financeiro vem. Tá? Agora outra coisa muito importante também. Você não precisa ter a sua técnica própria para começar a dar curso. Porém, se você criar uma técnica, seu resultado vai ser muito maior, a sua mensagem vai chegar para muito mais pessoas, a sua transformação vai ser muito maior. Então assim, eu criei a minha técnica própria, e hoje eu ensino o mundo inteiro. Eu levo a minha técnica para o mundo inteiro. Coisa que se você não tiver uma técnica, você não pode fazer, porque você não pode pegar a técnica de outra pessoa e dizer que é sua e ensinar. O que você pode fazer é ensinar o que você faz, tá? O seu dia a dia de trabalho, a forma com que você trabalha, mas uma técnica específica para você ensinar precisa ser sua, tá? Então não tire isso do radar não. você pode começar a ensinar a forma de aplicação, o passo a passo de aplicação, de manutenção, falando, né, especificamente para essa pessoa que faz alongamento de unhas, a sua forma de fazer, mas você pode criar a sua própria técnica de alongamento de unhas. preste atenção aí se você faz alguma coisa diferente de todo mundo. Comece a mapear todo o seu processo, porque eu tenho certeza que se você faz alguma coisa diferente ou se você melhorou alguma técnica, você está no caminho certo para criar a sua própria técnica, tá bom? E a próxima pergunta também é muito boa, gente. É uma insegurança que quase todo mundo que pensa em dar curso passa. Olha só. Alina, eu já maquio há três anos e eu estou com muita vontade de dar curso de automaquiagem. Muitas pessoas já me procuram para isso, elas já têm demanda, tá? Mas eu me sinto insegura, pois eu tenho medo de começar e as pessoas pararem de se maquiar comigo após o curso. Você acha que dar curso de automaquiagem faz perder clientes? Isso, gente, é uma insegurança de todo mundo que pensa em dar curso ou de maquiagem ou de qualquer outra coisa. a gente acha que ensinando o que a gente faz a gente vai perder cliente. A resposta é não, tá? Deixa eu ensinar para vocês como é que isso acontece para vocês tirarem isso da cabeça de uma vez por todas. Vou pegar o exemplo dessa pergunta aqui porque eu estou respondendo essa, mas aí você leva para a sua realidade, tá? Na hora que você começa a se posicionar como uma profissional que está apta, que já está no momento de dar cursos, você pode sim perder uma cliente ou outra porque é normal que você vai estar ensinando essa cliente a saber se maquiar em casa e se antes ela não sabia ela te procura, certo? Isso pode acontecer inclusive se você não der curso. Ela pode chegar no YouTube aprender isso com alguém e parar de ser sua cliente. Olhe isso sob uma outra ótica. Olha só. Se você se posiciona como uma profissional que já está em outro patamar que já está em um patamar de ensinar significa que a sua técnica já é muito boa que você já tem uma demanda para isso que as pessoas já te procuram para isso então outras pessoas vão chegar para ser suas clientes por confiarem em você porque você dá curso para outras pessoas. Eu sei que isso pode estar um pouco confuso mas olha só. Hoje vou usar a minha história como exemplo, tá? Eu sou uma especialista em Mega Ré e hoje eu ensino a minha aluna tudo que eu sei fazer. A pessoa que faz um curso comigo ela sai apta capacitada a ser uma outra eu. Eu ensino tudo e é por isso que o meu curso ele é tão grande é por isso que a gente já chegou no mundo inteiro e é por isso que a gente tem o selo do Ministério da Educação do MEC porque a minha didática a gente não esconde nada. eu ensino a pessoa exatamente tudo o que eu sei. Isso em momento nenhum me fez perder cliente. Muito pelo contrário. O fato de ter muitas alunas de ter alunas do mundo todo e essas clientes saberem que outras pessoas conseguem trabalhar muito bem traz confiança para elas quererem ser atendidas por mim. Então pense assim é uma outra forma de crescer a sua carreira, tá? Você vai ter as suas clientes de procedimento e você vai ter as suas clientes que são suas alunas. Uma coisa não prejudica a outra. Muito pelo contrário você vai crescer nas duas óticas nas duas áreas de atuação. Tá bom? Então vai por mim tira esse medo da cabeça vai dar certo se você já é boa o suficiente como eu sei que é porque você está dizendo que tem outras pessoas que já te procuram para você ensinar automaquiagem significa que elas confiam em você e se você tiver várias alunas outras clientes que não te conhecem vão te achar e vão querer ser maquiadas por você também. Então você cresce muito o seu negócio a partir do momento que você decide dar curso ou de automaquiagem ou de maquiagem profissional que pode ser o seu próximo passo, tá? Uma coisa não impede a outra pelo contrário você cresce muito em clientes e em alunas, tá? Vamos lá a próxima pergunta ela diz assim Alina, eu sou profissional de loiras e eu quero dar curso quero ensinar sobre a minha profissão como é que eu faço para dar certificação para as minhas alunas e como começar? Primeiro de tudo essa é uma pergunta boa tem muita gente que tem dúvidas sobre isso para você certificar uma outra pessoa você precisa ser uma autoridade no assunto, tá? Significa que você precisa ter desenvolvido uma técnica precisa ter desenvolvido um jeito seu de trabalhar que pela pergunta que você fez eu acho que isso já aconteceu então assim para você certificar uma pessoa porque o que é certificar? É habilitar uma pessoa com a sua assinatura ali embaixo para fazer o que você faz certificar que essa pessoa aprendeu uma técnica com você então você precisa ter uma técnica ou precisa ter desenvolvido o seu jeito de fazer para você certificar essa pessoa, tá? Como é que você começa? Você precisa mapear todo o seu processo tá bom? E eu estou falando isso para começar a estruturar o seu curso tá gente? Então mapeia aí todo o seu processo o que é que você faz o seu jeito de fazer e depois que você tiver tudo isso organizado você precisa embalar isso em um curso e tem várias formas de você embalar isso em um curso presencial em um curso online em um curso VIP individual em grupo em forma de mentoria em workshop enfim no formato que funcionar melhor para você a partir daí você tem que desenvolver a sua didática tá? Você tem que estar certa de que você consegue fazer a outra pessoa aprender com você e isso significa que aquela outra pessoa que aprendeu com você precisa te provar que aprendeu que consegue trabalhar corretamente porque o que é que eu vejo por aí que é um erro grotesco que acontece o profissional simplesmente dá um certificado de que a pessoa fez um curso sem saber se a pessoa aprendeu sem saber se a pessoa viu o curso inteiro só dá assina um papel e diz que aquela pessoa tá apta a trabalhar gente é a sua assinatura é a sua autorização isso é muito sério e eu vejo que as pessoas não dão a real importância pra isso então o primeiro passo pra você certificar uma aluna significa que você tem uma didática que você tem uma forma de ensinar e que você sabe que a sua forma de ensinar fez a outra pessoa aprender se a outra pessoa aprendeu e você tem certeza que ela tá apta a trabalhar aí tudo bem você gera o seu certificado bonitinho do jeito que você quiser e assina certifica que aquela pessoa tá habilitada a trabalhar com o que você tá ensinando agora perceba isso é muito importante antes de você sair dando o curso desenvolva a sua didática veja qual é a melhor forma de você ensinar veja se você consegue ensinar a qualquer pessoa tá pra você ter o seu público ideal pro seu curso e a partir daí você pensa em certificar em habilitar outras pessoas o começo é esse e outra coisa dar curso é uma coisa muito séria não é simplesmente ai acordei querendo virar educadora não é assim você precisa se preparar pra isso você precisa passar por uma preparação pra você poder preparar uma outra pessoa tá o caminho é esse mas vá com tudo se jogue dá muito certo é uma profissão linda é uma missão linda mas faça as coisas certinhas pra ninguém sair perdendo combinado eu tô muito feliz que a gente tá conversando sobre isso aqui é uma coisa que eu recebo muitas dúvidas em relação a isso e eu fico muito feliz porque é uma forma muito legal de você escalar o seu negócio aí na área da beleza sendo profissional de mega ré ou sendo profissional de outras áreas da beleza tem espaço pra você o que você precisa fazer é se especializar no que você faz virar uma referência no assunto e tenha certeza que vai dar muito certo se você tiver a motivação correta que é querer entregar resultado pros seus alunos não faz no menor sentido você querer crescer sozinha o resultado de uma educadora vem quando o resultado dos alunos são muito expressivos tá bom se você tiver dúvida sobre isso deixa aqui embaixo pra mim que eu vou voltar pra gente conversar mais sobre esse assunto e desde já eu te agradeço por ter assistido até o final e eu te vejo no próximo vídeo tá tchau tchau